Gramado é uma das cidades selecionadas em programa de qualificação. O governo do estado divulgou esta semana a lista dos 185 municípios selecionados para o programa RS Qualifica. Gramado é uma das cidades escolhidas e agora terá a oportunidade de desenvolver projetos de qualificação profissional no regime de co-investimento com o objetivo de ampliar os indicadores socioeconômicos e de empregabilidade. Os valores do RS Qualifica serão repassados de acordo com o tamanho de cada município, variando de 50 mil para aqueles com população inferior a 20 mil habitantes até 200 mil para os que têm uma população de 250 mil habitantes.